Queridos amigos e irmãos, celebramos neste domingo a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Pela visitação que aconteceu na Judeia, Maria levava Jesus pelos caminhos da Terra. Pela Assunção, é Jesus que leva a sua Mãe pelos caminhos do céu, para o Templo Eterno, para uma visitação definitiva. Nesta festa, com Maria, proclamamos a obra grandiosa de Deus, que chama a humanidade a se juntar a Ele pelo caminho da ressurreição. No Cântico do Magnífico de Nossa Senhora, proclamado neste domingo, nós encontramos uma palavra surpreendente. Maria diz, de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A Mãe do Senhor profetiza os louvores marianos da Igreja para todo o futuro. A devoção mariana do povo de Deus até ao fim dos tempos. Louvando Maria, a Igreja não inventou algo ao lado da Escritura. Respondeu a esta profecia feita por Maria naquela hora de graça. Isabel, tinha clamado, repleta do Espírito Santo, bendita aquela que acreditou. E Maria, também cheia do Espírito Santo, continua e completa aquilo que Isabel disse, afirmando, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. É uma verdadeira profecia inspirada pelo Espírito Santo. E a Igreja, venerando Maria, responde a uma ordem do Espírito Santo, faz aquilo que deve fazer. Nós não louvamos a Deus superficialmente, calando-nos acerca dos seus santos, sobretudo sobre a Santa que se tornou a sua morada na terra, Maria. A luz simples e multiforme de Deus se manifesta a nós, precisamente na sua variedade e riqueza, somente no rosto dos santos, que constituem o verdadeiro espelho da sua luz. Exatamente quando contemplamos o rosto de Maria, podemos ver mais do que de outras maneiras a beleza de Deus, a sua bondade e a sua misericórdia. Podemos realmente sentir a luz divina neste rosto. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, diz Maria. Nós podemos louvar Maria, venerar Maria, porque é bem-aventurada, é bendita para sempre. Este é o contexto desta solenidade. é bem-aventurada, porque está unida a Deus, vive com Deus, vive em Deus. O Senhor, na vigília da sua paixão, ao despedir-se dos seus, disse, eu vou preparar-vos na casa do Pai uma morada. E há muitas moradas horas na casa do meu Pai. Quando Maria dizia, eu sou a tua serva, faça-se a mim segundo a tua vontade, preparava aqui na terra a morada para Deus. De corpo e alma tornou-se morada e assim abriu a terra ao céu. São Lucas faz compreender que Maria é a verdadeira arca da aliança, que o mistério do templo, a morada de Deus aqui na terra foi completado em Maria. Em Maria realmente habita Deus, tornando-se presente aqui na terra. Maria torna-se a sua tenda. O que desejam todas as culturas é isto, que Deus habite no meio de nós e isto se realiza aqui, é Maria. Santo Agostinho diz, antes de conceber o Senhor no corpo, já o tinha concebido na alma. reservou ao Senhor o espaço da sua alma e assim tornou-se realmente o autêntico templo onde Deus encarnou, tornando-se presente nesta terra. Deste modo, como morada de Deus na terra, nela já está preparada a sua morada eterna. Já está preparada esta morada para sempre. E é nisto que consiste todo o conteúdo do dogma da assunção de Maria, a glória do céu, de corpo e alma, aqui expresso também com estas palavras. Maria é bem-aventurada porque se tornou realmente de corpo e alma e para sempre a morada do Senhor. Se isto é verdade, Maria não nos convida apenas à admiração, à veneração, mas também nos nos orienta, nos indica o caminho da vida e nos mostra como podemos tornar-nos bem-aventurados, como podemos encontrar a vereda da felicidade. Bendita aquela que acreditou. O primeiro e fundamental ato para se tornar morada de Deus e para acima encontrar a felicidade definitiva é crer, é a fé, a fé em Deus, naquele Deus que se manifestou em Jesus Cristo e que se faz sentir na palavra divina da Sagrada Escritura. Crer não significa acrescentar uma opinião às outras e a convicção, a fé que Deus existe não é uma informação como as outras. Sobre muitas informações, pouco nos importa se são verdadeiras ou falsas, pois não muda na nossa vida. Mas se Deus não existe, a vida é vazia, o futuro é vazio e se Deus existe e tudo se transforma, a vida é luz, o nosso futuro é luz e temos a orientação para a nossa vida. Por isso, acreditar constitui a orientação fundamental da nossa vida. Crer, dizer sim, acredito que vós sois Deus, creio que no Filho encarnado, vós estáis presente no meio de nós, orienta a minha vida, impelindo-me a apegar-me a Deus, a unir-me a Deus e assim a encontrar o lugar onde viver e o modo como viver. Acreditar significa seguir as indicações que nos foram deixadas pela palavra de Deus. E Maria acrescenta mais uma palavra. A sua misericórdia estende-se sobre aqueles que o temem. Fala do temor de Deus, que não quer dizer angústia, medo. Como filhos, não sentimos angústia em relação ao Pai, mas temos temor de Deus. Isto é, a preocupação de não destruir o amor sobre o qual está depositada a nossa vida. Temor de Deus é aquele sentido de responsabilidade que nós devemos ter pela porção do mundo que nos for confiada na nossa vida. Responsabilidade pela boa administração desta parte do mundo e da história que nós somos. E assim contribuir para a justa edificação do mundo, contribuir para a vitória do bem. e da paz. Todas as gerações te chamarão bem-aventurada. Isto quer dizer que o futuro, o porvir pertence a Deus, está nas mãos de Deus que Ele vence. E quem vence não é o dragão tão forte, o dragão que é a representação de todos os poderes da violência do mundo. Parecem invencíveis, mas Maria diz-nos que não são. A mulher é mais vigorosa, porque Deus é mais forte. Sem dúvida, diante do dragão, assim armado, esta mulher que é Maria, que é a igreja, parece indefesa, vulnerável. E realmente Deus é vulnerável no mundo, porque é o amor. E o amor é vulnerável. Contudo, Ele tem o futuro nas suas mãos. É o amor que vence e não o ódio. No final, é a paz que vence. Esta é uma grande consolação contida no dogma da assunção de Maria, de corpo e alma, à glória do céu. Demos graças ao Senhor por esta consolação. Mas vejamos também esta consolação como um compromisso para nós. E em vista de nos colocarmos do lado do bem da paz. E oremos a Maria, Rainha da Paz, para que nos ajude em ordem à vitória da paz hoje. Rainha da Paz, roga por nós. Meus irmãos, rezar por Maria é pedir que ela reze por nós. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Rezar com Maria, mais que nos ajoelharmos diante dela, é ajoelharmos ao seu lado para nos juntarmos à sua oração. Ela nos acompanha e nos guia na nossa caminhada junto de Deus. Rezar como Maria é aprender junto de Maria os caminhos da oração. Pomos os nossos passos nos passos de Maria para dizer com ela, na confiança, que tudo seja feito segundo a Tua Palavra, Senhor. E Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto